E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né parceiro? Cabala, você tá errado. Ela até falou que ganhou lá na arte. Mano, eu vou explicar que a bola seca revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhar seu estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. RimaSoloHD! 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 Ele tem nada pra me pagar. Aê, sinceramente, agora vou me parar uma vinta. Você tá ligado consigo, na ocasião. Você é um arrumado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é fritar e você é só um zé pagão. Logo, você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundido. Quem fez sua carreira foi você pagando de bandido. Aê! Eu sempre pensei pra camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fundido Como? Como foi isso? Explica aqui pra esse moleque Entende a rima, sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí, contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada, sua rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida, filha é o meu mano É a da Gabiões Aê! Mas você é São Paulino Sinceramente, fruta, cê não passa de um bambino Cê tá ligado, mano? Que na base você treme, vai perder Vai chutar longe igualzinho Rogério Céia! Vai se fugir Igual ele, eu ganho e tô careca de saber Mas vai sair, meu mano, que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana, sou técnico igual TV Sua rima é sem sentido Cê tá ligado, mano? Que agora cê tá fudido Eu já falei que você é um MC de pose Pra ser, meu nome é Tite O ano é dois mil e doze O ano é dois mil e doze Meu mano, você que é um MC que só faz pose Você pra mim é um idiota Dois mil e doze é o Romarinho Fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho, tudo, eu sou guerreiro Cê tá ligado, mano? Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose, apenas te passo o rolo Não sou Romarinho, não tô entendendo Falou que é guerreiro, então tá se vendendo A sua rima é fraca, você é um babaca Virou vira casaca e foi jogar no Flamengo Não falei do jogador, tá ligado, é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador Aê, sinceramente, rima, mano, é puro em frente No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Sheik Uma salva de pala G, o Raul Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor, que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio, tava a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também É em paz, até porque, desculpa, mas te avacalho Se ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu take tá frio pra caralho Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é pra quem sou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui, agora esse é um stake Eu te mato tipo underfake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse underfake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário E o prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida Então apeta a pés e entra pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se arrumar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do prado Tu se foda que não pode ganhar, sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Mas tem favor Que o ator é improvisado Quer saber mais que eu Do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o cristal é a cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco, nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral o tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas família Muitas palmas Esse é o papi Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Sem caô Porra, porra Cheio de caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Demorou Só rima clichê Só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui Tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E você é tempo terceiro Vai não dar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei Vou ter uma foda dentro Pra rar a boca Dizem que eu arrumo a língua a você Tá ligado Meu mano Você é o bravo Só que não Só que não Que hoje você tá tomando No ralo Mas cê sabe pior Que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco Lembrado ao Kinect Onde cê morre por ninguém Já pegou o toco na mão Vem e fala Onde cê morre por ninguém Se você é um MC Decorando da hora Vai como eu Mas ninguém liga Mas independente Conta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de benção Só pega esse Tá como o pajão Esse é o home run Esse não é o escuro Que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Cê sabe meu mano Que tudo é sujeito O homem Cê quer fazer o home run suado Segurar o taco D später O chão O chão Com o chão Mas o home run 극amente Essa é a verdade Essa é oاخ Essa é a verdade Essa é o oblige Você como tumultu no excusu Que fula Kahlo Tô achou, meu irmão? Esse moleque é muito bom Diferente do guri, que é o MC Que vem batalhar contra mim Eu não te entendo, Peter Parker Homem-Aranha Sabe que no Rap Trump Não sei se é amor, então já faz assim Me esquece Que eu te amasso Depois você tira a selfie Quero votos do Homem-Aranha Não oficiarem do Johnny Abre a boca na minha frente Mas não é sujeito homem Por isso agora eu vejo que você não é inteligente Eu sou Peter Parker, você é Peter Parker Porque você só treme na frente Quando eu olho pra tudo Então explica o que é que te acontece Não tô entendendo, meu mano, um freestyle que sai da minha boca É o que te apetece, é o que te apetece Eu te bata pro inferno, sua cima, cê botou no caderno Eu tô te batendo, vem jujinha, seu carro Tudo dentro da minha sonha, sou o homem da casa Que eu vou fazer Pedeira sua, meu mano, hoje eu vou te matar Hoje na final eu garanto Tu não vai chegar Eu garanto que nessa fase tu não vai passar Eu mato a minha aranha e depois mando eles de banda pular Pode crer, rima em brasa Só que eu sou do interior, então eu já tô longe da minha casa O papo é uma minha aranha, dessa você se sudeu Deve ter fumado muito do Andy Verde pra você achar que rima mais do que eu Sabe, meu mano, que agora na base cê treme Acabo contigo e te bate igual lá que PM Eu já falei que pode cê treme Eu não fumei doente verde A única coisa que eu fumei é a Mary Jane Isso eu podia até pensar A ideia até foi boa Mas você vai te fecar E gosta de entrar na Mary Jane Isso aí eu vou pujar nem escutar Depois que sua mina vai sair, mas cê gosta dela e dorme no sofá Não preciso falar porque tem vários que a pau no cu Mas você não bloqueia também a modificação Eu fumo qualquer que quiser, eu compro, então eu fumo um montão Ninguém vai bloquear se você falar até de maconha Cê não entende, meu parceiro Muitos dizem que ele que foco sonha Você tá com medo de um governo, mas agora você não é inteligente Cê esqueceu o que aconteceu ontem? De hoje pra frente é diferente Faz barulho